É fora d'or! É fora d'or! É fora d'or! É fora d'or! É mar borrow! É aprovar! É no primeiro coração de amante. À pesar Das feridas À pesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei Para curar Deixa eu te lutar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo E te faz chorar Deixa eu te lutar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo E te faz chorar Apesar das perigas Apesar das excemições Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu te uso Eu te uso De tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Eu não sei que Cristo lhe derrou, mas de outra vida, aonde eu te mostrará. Terum do jantar, todo o jantar, i mesmo que Cristo lhe derrou. E eu te enchei, e eu te enchei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu pulo, te surto E eu te enchei, e eu te enchei Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu pulo, te surto E eu te enchei, e eu te enchei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Visita o resto da Pentei